O que eu vou falar hoje aqui é um pouco de neurociência, é um pouco não, é pura neurociência, né? De um cara chamado, até fiz um bloco de notas aqui, deixa eu pegar o nome dele, eu acho que é Martin Lindestrom. Esse cara é considerado o guru do neuromarketing, ele é um publicitário dinamarquês que fez o maior estudo que já existiu com ressonâncias magnéticas com mais de 2 mil pessoas do mundo inteiro para comprovar alguns mitos e achismos da publicidade, do marketing, porque quando surgiu a ciência do neuromarketing com todas essas tecnologias, equipamentos, é que a gente consegue realmente olhar o que acontece dentro do cérebro das pessoas e comprovar ou não as teses de vários estudos científicos e empíricos que já vinham acontecendo antes, mas mais liderados e conduzidos por psicólogos. Então ele fala que todo dia, em relação a tudo que a gente vê, né? A uma marca de roupa, maquiagem, comida, tênis, pessoas, tudo que a gente vê nas redes sociais está gerando novos reflexos na gente, está criando novos marcadores somáticos, está deixando coisas marcadas. Aí tem alguns exemplos interessantes agora para trazer bem para o tangível. Vamos pegar aqui um exemplo que eu adoro, tem um exemplo do papel higiênico e do pneu, vou falar do pneu. Gente, pneu é tudo igual, mas tem uma marca de pneu que se diferenciou de todas as outras, que foi qual? A Michelin. E essa questão do mascote, por mais que seja para divertir, para ser mais lembrado, que isso realmente é um marcador somático, a questão da diversão, do humor, ela é um marcador somático, mas tem a coisa subliminar também. O boneco, ele é rechunchudo, ele tem aquele alcool showamento protetor, então tem uma coisa subliminar que combina com segurança. E em segundo lugar, o Guia Michelin, ele nasceu para fazer as pessoas pegarem a estrada, para conhecerem hotéis e restaurantes. E dessa forma, comprar mais pneus. Mas como que a gente vai saber isso racionalmente? Eu nunca tinha me tocado disso. Mas faz a gente lembrar da marca. Agora vamos falar um último exemplo aqui, que é o papel higiênico. A Kleenex já era uma marca muito, muito, muito consolidada. E aí veio a Skutex. E aí eles não conseguiam entender por que que a margem, né, nos Estados Unidos, da Skutex era quase de 2 para 1 em relação à Kleenex. Passou a Kleenex. Preço igual, gastos em propaganda muito parecidos. E aí eles viram e estudaram. A diferença principal era o cachorrinho labrador, que parece uma associação aleatória. Que aí a gente pensa logo assim, ah, o mascote é divertido, de cachorrinho todo mundo lembra. É verdade. Mas o seu cérebro, ele a vida toda você criou associações, né? E aí esse cachorrinho, ele tá muito associado a uma família jovem com filhos pequenos, né, que tão aprendendo a usar o banheiro. E ele passa a ser um elemento do branding que tem muito a ver com o estilo de vida. Tem muito a ver com o contexto dessa família. E aí a publicidade brinca com cachorrinho, tem cachorrinho descendo na neve, não sei aonde, com papel e brincando. Parece não ter a ver, mas dentro do seu cérebro tem. Ele fala que o consumidor, ele acaba criando uma intuição sobre essa marca. Em função da comunicação e dos elementos de branding dessa marca. Qual é a intuição que as pessoas têm quando elas entram no nosso feed? Em relação aos nossos elementos de branding. Muita gente fala de marketing pessoal como sendo roupa, né? Ah, o estilo e tal. Mas não pode ser só isso. Tem a identidade visual, tem a imagem pessoal, tem o conteúdo, tem as palavras que se repetem, tem os slogans, tem os lemas, tem as causas, tem as crenças, tem os valores. Então é um conjunto de coisas. Quando a gente fala de marca pessoal, é justamente a gente tá criando essa conexão maior com as pessoas que nos ouvem que vai além do conteúdo bom, pragmático, racional, bacana, que a gente tem que entregar. Mas não basta ter conteúdo bom. É isso que as pessoas se ressentem muito, chegam pra mim. Nossa, mas eu vejo tanto concorrente meu que tá falando besteira, ou que tá enganando as pessoas, ou que só ganha engajamento na rede social à base de truques, né? Tipo, ah, faz polêmica porque dá engajamento. Ou, dependendo da área aí, né? Bota barriguinha, bota o bubu pra jogo porque dá engajamento. Escancar a vida pessoal de uma forma até exagerada porque dá engajamento. Enfim, não me importa. Mas muitos profissionais ressentidos com isso. Esses profissionais têm que parar porque se aquilo tá refletindo nele, tá incomodando porque tem alguma coisa que ele tem que ver chegar nele. Sempre assim, né? A gente tem que ver chegar na gente. Tá bom, então eu não sou essa pessoa. Eu não vou usar esse tom, eu não vou usar essa linguagem. Esse não é o meu branding, não é a minha marca. Não é como eu quero gerenciar a minha marca pessoal. Mas como eu quero gerenciar a minha marca pessoal? Que marca que eu quero deixar pras pessoas? Como eu quero ser vista? Como eu quero ser lembrada? Que tipo de público? E aí, já entender que você não vai agradar todo mundo. Ponto final. Não tem como a gente querer atrair todos os públicos. Da mesma forma que os publicitários a vida toda conseguiram grandes feitos pra produtos que não teriam sido nada sem essas marcas, né? Imagina se a Michelin não tivesse o Guia Michelin. Imagina se o iPhone não tivesse a marca que ele tem hoje, trabalhada como é hoje. A Adidas, que é uma marca de desejo. A Vans, que tipo, nossa, pura marca. Aquele troço é umas camisetas com o nome Vans em nome aqui. E isso me faz gastar um baita dinheiro com um adolescente em casa que só quer andar com aquele troço no peito. E os tênis da Vans e não sei o que é muito mais do que a qualidade, do que o produto em si. É marca. Entenderam o que isso tem a ver com a gente que é profissional, que quer se posicionar no digital? A gente tem que pensar na nossa marca.